Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for! Cruzeiro 98! Lembrando, o Grêmio é hexacampeão gaúcho. Asal, o Cruzeiro é hexacampeão da Copa Brasil. É também. E o Grêmio é o quê? Pinta. Pinta é campeão. Temos 11 títulos de Copa, que aqui estão os reis de Copas. Exatamente. Vamos lá. O senhor é meu pastor e nada nos faltará. É, por aí. É, pra começar, sim. Eu vou te dar uma dica, tá? O Soares, ele usa uma faixinha na mão, tá? Pra ver, irmão. É. Que é azul. E ele também tem o estômago alto. Aquele ali que tá no meio de estômago mais alto. Isso. É, ajoelhou aí. É isso aí. Começa o jogo! Vai descendo o cabuloso, tentando o Ramiro. Tentou o chute. O que é isso? Eu não sei se tava valendo tudo isso aí. Tava, né? Tira o jogador do Grêmio. Vai que é show! É. Tecnicamente, o time do Grêmio é muito bom. E o Soares, cabido, agora passou ali, conversou com o Castanho, gostou da falta, virou pro Castanho e falou, de modo todo o time. Vai sobrando ainda pra equipe do Grêmio, que tem que recuar, recua. Cânima. Cânima do outro lado. O Grêmio, aos 18, é isso mesmo? Não, 12. Porque tá arriscado ali o placar ali. Não é que tá arriscado não, Guilherme, é porque tem um ferro na frente do senhor aí. Ah, então é por isso. 134. Cabral. É, tem um ferro ali que tá atrapalhando realmente. Mas vai dominando a equipe Celeste. Tá lá com o goleiro, Rafael Cabral. E a gente tem que dar o parabéns pro técnico do Cruzeiro, né, Guilherme? Pro Pepa. Mesmo sendo um estrangeiro, chegou tem pouco tempo, mas já tá falando a língua. É, é verdade. Verdade. Isso aí é importantíssimo. Aprendeu rápido o português. A bola vai ficando com a equipe do Cruzeiro, do Grêmio, na verdade. O Soares tá orientando ali os companheiros. Oi, Deus. Sou eu de novo, Adroaldi. Só lembra de mim? Pois é. Ai, meu Deus. O Grêmio tentou, bateu na barreira do Cruzeiro. Vai tentar ali de cabeça o Grêmio. Na grande área, deixou de bobeira. O Grêmio não consegue chegar na área do Cruzeiro, porque o Cruzeiro quebra. Os passos totais ali. Muito bem, agora eu narro como é que é? Não, pode falar. Não, é isso mesmo. Ah, então não precisa não. Vai descendo outra vez. Olha o Cruzeiro, vai descendo. Bruno Rodrigues, ótima bola. Pode chutar se quiser. Olha o chute. Pendeu, Gabriel, escanteio. Rápido, rasteiro. Esse é o ataque do Cruzeiro. O tapa do Vital pro Bruno Rodrigues de calcanhar. Ele trouxe pra direita. Uma pedrada. Escanteio cobrado na grande área. Ah, a bola passa. É inacreditável. Inacreditável mesmo. O cruzamento do Nicão. O Richard foi lá no décimo primeiro andar. Casquinhou. O goleiro do Grêmio só rezou o Bruno Rodrigues. Chegou um peicinho de pulga. Não cai a casa tricolor aqui no Independência. O Nicão foi... É. Pô, ele conseguiu evitar. Não saiu, não. Só o babagueiro do Cruzeiro. Vai cruzar. Cruzou. Olha o gol. O goleiro do Grêmio. Uma defesa. E que jogada do Willian. E que jogada do Willian. A bola que tava praticamente perdida. O Willian deu o carrinho. Evitou a saída. O cruzamento muito lúcido. Ô, falar com você, tá? O Bruno Rodrigues chegou. Melhor estilo Cristiano Ronaldo. Dando aquele voleio. Tentando penetrar. Gilberto. Olha que passa pro Vital. Vai chutar, meu filho. Pra fora. Na rede. Pelo lado de fora, Guilherme. Na rede. Tá um pecado, viu? Já tá merecendo. Faz tempo esse gol do Cruzeiro. Cruzeiro. 98. Cruzeiro. É, o jogo começou. Segundo tempo. Tentando o Grêmio. Já uma bola longa. É agora, Cruzeiro. É só caprichar na grande área. Soprou pra marcar. Dependeu. Voltou ali o gol. Vatel. Não é possível. Os jogadores do Cruzeiro. Pedem o toque de mão do jogador do Grêmio. Meu Deus do céu. Na grande área. É que o Soares. É ruim demais. É isso aí. A bola mordeu ele por ali, né, Gabi? É. A Gabi mordeu. Dando soquinho no ar. Olha lá. Tomou amarelo. Ele vai te morder, professor. É. Ele até saiu fora. Olha o Soares imitando o Hulk, querendo pegar o apito do árbitro. Escanteio pro Cruzeiro. Agora sim, Machado. Pra fazer a gobrança. Vamos, Cruzeiro. Torcedor vem junto. Richard tá merecendo um gol, hein? Merece, merece. Sim, vai lá sim, Machado. Vai lá levantar na grande área. Atenção. E agora levantamento na grande área. É. E agora levantar a gobrança. É. Cruzeiro. Cruzeirão cabuloso Cruzeirão cabuloso Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues Até que enfim O gol do Cruzeirão cabuloso Merecido, merecido Muito merecido na cobrança de escanteio Uma bola, pegou de primeira De primeira A bola encobriu o goleiro Não deu pro Gabriel Que tá chorando O Gabriel Grando Ficou Gabriel Pequendo Aí Cruzeirão cabuloso 1 a 0 A cobrança do Machado Encontrou ele O Bruno Rodrigues Que é fã do Cristiano Ronaldo E ele pegou na bola Como pegaria o CR7 Firme, bateu pro chão E ela foi caprichosa agora Ela foi caprichosa E morreu no fundo No das redes do Gabriel Granado E agora Guilherme E agora Enquanto o goleiro Gabriel chora Bruno Rodrigues Vai pra galera e comemora Feroz Feroz Como é feroz O camisa 9 Do Cruzeiro Bruno Rodrigues E na comemoração Junto a torcida do Cruzeiro Ele deu a comemorada Estilo Cristiano Ronaldo E a torcida veio com ele Sim 1 a 0 Cruzeiro Aos 20 do segundo tempo E tem mais hein E vai descendo o Cruzeirão De novo Volta e entrega Agora pra Bilu Vai descendo o Bilu O passe aqui De calcanhar Foi bem Chega o Leandro Foi bem O Leandro não Esse é o Richard É o Richard É Agora tenta ali o Soares Dominou o Grêmio Aí não pode ter deixado O espaço Rafael Cabral E pesaça agora do Rafael Cabral No chute de fora da área Do Cristal do Rafael Olha lá Fez o 4 Soares O setor defendeu Sobrou Na grande área Rafael Cabral Jesus Cristo Jesus Espacial Que que é isso Não Vacilo do Richard Perdeu a bola Tabelinha esperta Entre Vina e Soares Estava no lance E também o Cristaldo Vai cruzar na grande área Cruzou Passou por todo mundo Vai sobrar Bruno Rodrigues É só tocar Boa bola Olha lá Quem sabe Defendeu o Gabriel Olha o Cruzeiro Sobe o Cruzeiro Nossa senhora Que passe maravilhoso Simbora Cruzeiro Esse é o Cruzeiro Que o torcedor gosta de ver Simbora Cruzeiro A bola vai ficando Volta novamente Simbora Torcedor Vamos lá Não podemos parar Domina O Cruzeiro inteiro Por reclamação O Suárez já tem amarelo E não vai dar E está sentindo O Rafael Cabral O Suárez Ele simulou um pênalti Dentro da área E amarelado O juiz não teve peita Para mandar ele para fora Foi isso que aconteceu Exatamente Não Esse juiz Está muito Agora eles estão batendo papo Mata o frango Vocês dois depois Depois do jogo O juiz está muito Conivente Conhecer conivência Nossa Porque os jogadores do Cruzeiro Reclamam Toma amarelo O Suárez reclamou Agora de forma assintosa Vamos tirar essa bola Sobra Está valendo Ah não foi nada não Lucas Oliveira Está expulso hein Gente Ele deu o segundo amarelo E o vermelho para quem? É o Castan? Não Para o Lucas Oliveira Está expulso Oliveira Gente Esse juiz Anota o nome dele aí Anota o nome dele aí Eu já anotei Anotei Você quer que eu fale o nome dele? Espera aí O Suárez reclamou Muito mais que o Kahneman Que tomou o cartão Agora por reclamação Peidona farofa O juizão Morreu de medo De expulsar o homem da modida Acabou Terminou Termina Uma vitória do Caboloso Uma vitória ímpar Sim Boa Para Cruzeiro Merecidamente É aquilo que eu falei A justiça foi feita né Guilherme? Foi feita Não tem condições O Cruzeiro jogou muito longe O Cruzeiro Amassou o Grêmio É isso O Cruzeiro Irmão O Cruzeiro amassou o Grêmio Aqui no Independência E foi pouco tá? Quer saber a verdade? Foi pouco Foi pouco Exatamente Grande vitória do Cruzeiro Somando três pontinhos Era o que precisava Em casa tem que vencer E o Cruzeiro fez o dever de casa Muito bem Cruzeiro 98 É isso Tchau, tchau.